Fala galera, aqui é o Rodolfo Miró do triboaudiovisual.com, hoje eu quero te dar uma dica bem prática pro seu dia a dia de trabalho com Photoshop, pra te ajudar a trabalhar mais rápido nele, tá? Então, você pode, na hora de criar uma camada nova, você pode vir aqui e clicar nesse botão, mas se você é meio igual eu, você não vai querer ficar, vamos dizer, catando milho nos menus dentro do Photoshop, você vai querer trabalhar com shortcut, então tem alguns shortcuts, alguns atalhos que você pode usar diretamente o teclado pra fazer algumas determinadas ações, então, por exemplo, Ctrl Shift N, se você fizer essa combinação Ctrl Shift N, se você trabalha com Mac, você faz Command Shift N, vai abrir esse painel onde você pode colocar aqui o nome da sua layer, né, layer 1, por exemplo, né, e você dá aqui um OK, aí ele já vai vir pra cá, então, Ctrl Shift N, ele vai abrir esse painel, vai aparecer layer 2 e se eu fizer mais assim, vai sempre, né, completar com o número 3 ali depois e os números, é, layer 4, layer 5 e assim por diante. OK, vou fechar isso aqui, vou deletar isso aqui, só que se tem uma forma que você não quer, porque pra mim parece um pouco perda de tempo aqui ter que pôr o nome, porque eu posso fazer uma layer direto e se depois eu quiser vir aqui e renomear, ó, do jeito que eu quiser, tá? Então, tem um outro shortcut que é mais rápido de utilizar, que ao invés de Ctrl Shift N, você faz Ctrl Shift Alt N e diretamente ele já faz a layer pra você, ó, não aparece aquela caixa pra você dar o nome, ó, tá vendo, ó, posso fazer quantas layers eu quiser sem precisar ter que ficar renomeando elas, porque eu posso fazer isso diretamente depois aqui. Beleuza, Creuza? Valeu! Beleuza.